Está precisando de produtos apícolas, mas não sabe aonde comprar? Hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê os produtos da ECR Apicultura está sendo a escolha número um de tantos apicultores no Brasil. Vem comigo no vídeo que eu vou te mostrar. E dali gurizada, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal AGDC. Pra quem é novo, chegando agora e não me conhece ainda, eu sou Giovanni. E hoje gurizada, vou estar mostrando pra vocês aqui um pouco dos produtos que eu comprei da ECR Apicultura. Essa encomenda chegou pra mim aí. Da ECR, que é uma empresa gaúcha. Uma empresa que tem toda a linha de produtos e materiais para apicultura. Desde macacão, formão, fumigador aí até a parte de produção de araíhas. Eu vou estar deixando aqui embaixo no descritivo do vídeo os contatos pra vocês adquirirem materiais aí nessa empresa. Tá gurizada? E antes de continuar aí, eu queria convidar a todos aí a acompanhar esse vídeo até o final aí. Porque vai ter uma surpresinha aí. Principalmente pra quem é apicultor iniciante aí. Vale a pena aí. Fica até o final aí que você vai ver dessa surpresa aí muito top. E que você é novo ainda e não é inscrito no nosso canal aí. Agora é a hora. Vá lá. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Tem sempre um conteúdo muito bacana. Com dicas muito top, hein. Não custa nada pra você, mas pra gente isso aí ajuda demais. Certo, gurizada? Então vambora. Sem mais enrolação. Vamos abrir logo essa encomenda aí. Beleza, gurizada. Então vamos aqui abrir isso aqui. Vindo a esbalagem aqui. Aqui, chegou aqui. É sério, sua compra chegou. Aqui, ó. Posso ter uma foto e marque a gente no Instagram, né. Olha aí, ó. Show de bola. Vocês vão notar postando isso aí, ó. Ó, e ganha 2% de desconto nas compras direto com a gente. Legal, então, ó. Mais essa aqui agora. Essa campanha aqui deles aqui. Olha, gurizada, ó. 2% de desconto aí. Só postar os produtos que você comprou deles, né. Já ganha um. Um descontinho aí. Isso aqui é mais uma encomenda aqui, né, que eu pedi já. Já sou cliente antigo aí da E-Série. Já comprei outros produtos até. Tem aqui do lado aí. Vou estar mostrando pra vocês depois os produtos que eu já comprei, ó. Olha aqui essa luva aqui, gurizada. Pensa numa luva top. Essa aqui sim. Se você levar uma ferroada com essa luva aqui, pode deixar no comentário aí embaixo aí. Eu dou uma luva de presente pra vocês aí. Duvido levar uma ferroada com essa luva. Essa sim. Pensa numa luva top, top. É essa aqui. É o que tem de melhor no mercado. Essa sim é uma luva top das galáxias. Vou estar deixando aí embaixo aqui o link específico dessa luva aqui. Porque essa sim. Essa é uma luva que eu assino embaixo. Voltando aí, gurizada. Então, eu vou dando um probleminha. Acabou a bateria do celular. Eu estava falando dessa luva aí que é muito top aqui da E-Série. É o que tem de melhor no mercado aí. Essa luva aqui, em conjunto com o macacão E-Série Prêmio aí. Você não vai tomar ferroada nenhuma. Essa sim é top. Então, linkzinho aqui embaixo aí. Quem quiser adquirir essa luva aí. Vai ali, acessa aí. Vou estar deixando não só o link dessa luva aqui em específico. Mas também com todo o contato aí do pessoal da E-Série. Que eu tenho atendimento top, fantástico aí. Vou estar mostrando aqui. Já acabei abrindo uns aqui. E não vi que tinha acabado a bateria. E acabei abrindo umas embalagens aqui. Eu abri dessa outra luva aqui, né? Que é uma luva nítica, né? Essa aqui eu utilizo mais pra... Na parte de... Na extração do mel, que é lambuzeiro. Vai fazer algum resgate. Mas o principal é na produção de rainhas, gurizada. Que daí você precisa de uma sensibilidade maior, né? E essa... Essa é a única parte ruim dessa luva aqui. É isso aí. Você não tem uma sensibilidade tão grande. Porque ela é grossa. Exatamente por isso que você não vai tomar ferroada nenhuma. Essa aqui você corre o risco de... De tomar alguma... Esmagou alguma abelha, apertou. Pode... Pode tomar ferroada, sim. Ela é grossa. Em cima até... Já tomei. Já tomei ferroada com essa aqui. Com essa daqui não existe. Você esquece. Então é... Essa daqui... O tato dela é bem bom, né? Mas é uma luva super barata aí. É menos de 20 reais essa aqui. Então... Essa aqui também... Todo esse material aqui, gurizada. Que eu to mostrando. Todo ele você encontra aí... Na SR Apicultura, né? Empresa muito top. E agora mais o que eu queria mostrar pra vocês... Ah, aqui ó. Garfo de superculador, né? E esses aqui... Sempre precisa, né? Peguei mais dois aí. Eu gosto mais desses... Desse torto aqui, né? Do que tem aquele reto, né? E esse daqui é... É bem melhorzinho de... De trabalhar. Eu prefiro pelo menos, né? Tem alguém que... Talvez prefira aquele reto, né? Deixei aí no comentário aí qual vocês preferem. Preferem esse aqui? Preferem aquele... Tem aquele outro lá que tem... A parte que corta também, né? Vocês passam a faca? Como é que vocês fazem? Eu, a maioria, passo a faca, mas tem sempre alguma coisinha que... Tem que passar o garfo, né? Então... Eu utilizo esses aqui, ó. Esse daqui é um garfo de 21 agulhas, eu acho que é. 2, 4, 6, 8, 10... 21 agulhas. Olha aí. Garfinho de plástico. Tá meio um precinho bacana, né? Tá deixando aqui do lado. mais uma coisa aqui esse corte rápido aqui pra envasar, que costumo botar nos decantador fazer mais um tem que fazer mais um decantador então é esse aqui deixa a flocha aqui aí é tem uma abelinha aí no meio, se dá pra ver e aqui pra colocar no decantador abre aqui, faz o furo faz o furo com uma sarapopa tem esse anel de vedação aqui encaixa, por dentro você vem aqui em rosca aí aperta aí, tá pronto aqui também tem um anel de vedação pra não vazar show de bola pra utilizar nos decantador aí pra envazar o meco aqui agora é a parte do deixa eu ver se eu não acho que também tá lá dentro acabei deixando aqui de fora que eu tinha mostrado essa aqui ó é uma piranha né pra pegar a zerainha na caixa como você faz aqui tá ali na beirada da caixa aqui ó pega ali tá ali dentro vai conseguir pegar ela pra daí fazer a marcação essa daqui de inox aqui é top demais porque não quebra e ela não escapa o que aconteceu eu tenho essas aqui eu tinha essas aqui ó de acrílica e não é legal ó larga alguma coisa em cima acaba quebrando já perdi não uma não duas mas várias zerainha aqui coloca as vezes não trava direito ela escapa sei lá o que acontece não funciona muito bem isso daqui isso daqui eu não recomendo esse daqui já é um material top mesmo pega esse daqui que esse não tem dinheiro ele dá esse sim qualquer coisinha ele trava 100% esse daqui já não vai dar problema então esse cenoura aqui investe um pouquinho mais e pega esse daqui já comprei dois reais esse daqui é só prejuízo pega esse daqui que esse funciona mesmo então você pega a aranha aqui assim e depois você marca ela um dos marcadores pra mim o melhor que tem no mercado é esse aqui pra marcação de aranha não tem eu já tenho um desse vou pegando mais um o meu já tava um pouquinho gasto né então esse aqui tem a regulagem aqui ó você pega a aranha coloca aí dentro sai um buraco assim ó ele fecha essas aberturas aqui assim você pressiona ali a aranha até ela se alinhar aqui em cima pra você fazer a marcação com o canetão que canetão utilizar esse aqui gurizada marca posca é um canetão específico pra marcação de aranha essa aqui é a cor vermelha é a cor desse ano né final 3 é a cor desse ano e daí você marca ele só ele escale assim e outra coisa aqui então queria mostrar pra vocês aqui então um material pra produção de aranhinhas aí que é produção de aranhinhas é uma coisa que o pessoal anda me cobrando mandando mensagem aí pra fazer vídeo explicando aí como fazer produção de aranhinhas a única coisa que eu tenho aí é o vídeo de como fazer o suporte espanhol vou estar deixando inclusive o linkzinho aqui em cima pra vocês quem não viu aí tem a ideia de produzir aranhinhas pelo método espanhol que tirando a puxada natural é o método mais fácil de fazer aranhinhas mas não é o mais aconselhável não é o melhor pra você conseguir controlar uma genética boa manter uma genética um padrão é pelo mínimo aconselhável fazer um método de enxertia um dos melhores que tem aí tirando o método de inseminação então esse método de enxertia a gente precisa desses materiais aqui que tem as túculas aqui tem os suportes e aqui essas aqui as ganholinhas de introdução ou de venda esse é um dos materiais que eu peguei já que tem mais alguns materiais aí já que eu tenho pegado em outra encomenda aí da SRL vou estar mostrando aqui vou pegar aqui vou colocar aqui separado esse daqui então é o suporte os dois suportes assim esse daqui preto você prega ele ou cola faz alguma coisa no quadrinho você vai fazer você vai fazer a enxertia né pregolar esse outro amarelo é outro suporte aqui que vai a cúpula e você encaixa ele é encaixado ó ele encaixa bem justinho mesmo eu já comprei esse material aqui já comprei pela pela Shopee pelo Alex ali não tem uma qualidade boa que nem esse aqui eles vêm todos folgados alguns encaixam alguns não encaixam alguns você coloca ali pressiona ele cai de volta assim então você tem que todos ficar aí colando então olha a importância de pegar um material bom uma empresa boa né material que funciona mesmo que você não vai se incomodar certo? então olha explicando mais uma vez esse aqui vai pregado esse é encaixado e aqui então vai essas cúpulas aqui que são 250 você pode comprar elas são em acrílica ou pode fazer elas com cera com cera né pessoal também vocês vão fazer com cera você encaixa ela aí dentro ela encaixada ela fica esses que eu lembro mais uma vez eu falando esses que comprava da Shopee ali né eles não encaixavam se eu colocava ele cai de volta aqui assim você coloca a larguinha onde vai ser feita a enxertina vai em gelareal e vai a larguinha e aí vai puxar a arealeira e em 10 dias você volta lá pra fazer um ganholamento da princesa ela vai nascer vai estar ali dentro após o nascimento você faz a introdução esse material aqui também essa ganholinha não comprei dessa vez então olha os outros velhos aqui acheiinho essa caixa aqui o material vai ganhar olha também comprei na SRL né daí nasceu daí como é que você vai fazer a introdução tá ali assim você vem ou você tira essa daqui substitui assim aí você arranca fora tudo isso aqui né substitui por uma vazia assim e aqui você coloca a pasta candy e introduz em meio aos dois quadros tá ali os dois quadros você introduz ela ali no meio daí as abelhas vão consumir aqui e a arainha aqui você bota abelhas aderentes né elas vão consumir por dentro e vai liberar a arainha ali depois de algumas horas ou algum dia ou o que que você pode fazer você retirou daqui você utiliza essas meolas aqui que é essa aqui peraí deixa eu abrir ela aqui ela vem assim também com abelhas aderentes dentro né aqui esse tubo maior aqui ó coloca a pasta candy introduz a arainha ali dentro fecha aqui aqui atrás e tá pronto ali faz a introdução mesma coisa entre os dois quadros ou quem comercializa as aranhas né já devem ter visto o pessoal vende elas isso aqui bota pra baixo chega dentro das caixinhas assim bota pra baixo vende elas dentro essa aqui é a aula mais comum de venda de arainha também pra método espanhol ou pra aproveitamento de realeiras material aqui também que eu peguei na na S.R e essas aqui ó tem essa aqui e tem essa outra aqui que é o protetor de realeira né olha aí a diferença esse aqui é um pouco menor esse é um pouco maior né as maiores esse aqui como é que funciona você encaixa a areia leira aí dentro e a lateral do falo né você vem e encaixa ali assim beleza aí então esse processo é feito com a areia leira e a arainha vai nascer ali dentro mas utilizado no suporte espanhol e esse daqui então é praticamente igual só a introdução é diferente você coloca a areia leira ali e introduz sobre os quadros assim dois quadros assim você coloca ali esse aí todo esse material aqui todo ele você encontra na S era de apicultura aqui ó as agulhas de enxertia né deixa eu mostrar essa daqui e você capta a larva lá e vem e coloca dentro aqui ó veja ali dentro e segue o processo isso aí ali outra coisa eu queria mostrar pra vocês aqui é essas duas peneiras aqui ó também você encontra essa peneira aqui ó top das galáxias ela tem 24 centímetros de diâmetro bem fino que eu utilizo nos decantadores né essa aqui é não decantador e essa outra aqui então é na saída da centrífona que fica melhor que ela vem é dupla né essa daqui mais grossa ó também é 24 centímetros é um pedaço de fava maior já encaixa sobre essa outra aqui né daí essa daqui é de baixo já cai ali dentro ó e tem essa regulagem aqui né pra ajustar top top todo esse material aqui gurizada você encontra ali no site da SR Apigotura pra você acessar ali digita no google ali SR Apigotura vai aparecer ali tem o link entra lá vai ter tem acesso a instagram tem acesso a facebook tem acesso ao whatsapp pra falar direto com os atendentes aí vai lá fala que você viu esse vídeo aqui no canal GDC tenho certeza que eles vão mandar um precinho bacana aí pra vocês tá gurizada então era isso eu queria mostrar pra vocês esse é o material que eu peguei na SR uma das melhores empresas que tem no setor de apicultura aí no Brasil aí estão vendendo demais o atendimento deles é fantástico o material que é o mais importante é de qualidade e com preço justo tá gurizada o vídeo foi esse e agora pra quem ficou até o final essa surpresinha aí queria convidar todos pra entrar no linkzinho que eu vou tá deixando aqui embaixo aí no grupo do whatsapp aí eu vou tá começando a fazer sorteios aí de brindos aí vou tá fazendo live com sorteio de brindos e algumas rifas aí em especial aí então pra quem acompanhou o videozinho até o final vai lá embaixo acesse esse linkzinho aí entra no nosso grupo que vamos começar a fazer esses sorteios aí pra vocês beleza gurizada então espero que vocês tenham gostado um grande abraço a todos e vejo vocês no próximo video valeu